Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais uma vez o canal Fica a Dica vem trazendo um super vídeo aqui pra vocês e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma comparação entre dois cartões de crédito muito utilizado aqui no Brasil estamos falando de Nubank e o cartão Digio pra você que nunca ouviu falar sobre esses dois cartões, são cartões de crédito muito utilizado aqui no Brasil muitas pessoas tem esse cartão de crédito aqui no Brasil, ou um ou outro, ou às vezes até os dois e eu como tenho experiência com os dois cartões, vou estar trazendo aqui pra você sobre, relatando aqui minha experiência há bastante tempo com esses dois cartões então se você está pretendendo aí pedir um cartão de crédito aí, fique comigo até o final do vídeo porque eu vou te falar um macete pra você estar conseguindo limite nesses dois cartões e vou te falar as vantagens de você ter um cartão desse, se é que tem vantagem ou se tem desvantagem lembrando que se você permanecer comigo até o final do vídeo também no final do vídeo eu vou trazer a minha opinião claro que minha opinião pode ser divergente da sua então desde já já peço que você deixe aí nos comentários a sua opinião, a sua avaliação é muito importante pra gente ter conhecimento da sua experiência se você já teve algum desses dois cartões e se você teve os dois, ou se você tem, se utiliza, se não e se você gosta e qual você gosta mais, isso é muito importante porque as pessoas quando procuram esse tipo de vídeo aqui no canal em qualquer lugar que a pessoa vem procurar esse tipo de vídeo a pessoa quer ter uma opinião e quer saber sobre quem já usou ou quem está usando então se você deixar aí nos comentários aí muitas pessoas têm aquele costume de ir assistir os vídeos e ler os comentários então vai ser muito benéfico, vai ajudar muitas outras pessoas o seu relato aí, a sua experiência com esse cartão e se você conhecer também um outro cartão também que possa ser bom, que é legal pra galera deixe aí nos comentários, vai agregar muito a esse vídeo vai agregar muito valor o conhecimento aí das pessoas que vier procurar esse tipo de vídeo no YouTube então desde já agradeço a sua presença aqui peço que se inscreva no canal a gente sempre está trazendo vídeo aqui pra ajudar a galera o intuito do canal é justamente esse é ajudar as pessoas no dia a dia pra ter conhecimento então a gente está aqui tentando ajudar as pessoas a ter um dia a dia cada vez melhor ajudar no dia a dia das pessoas então gente, é o seguinte vamos lá para o aplicativo da Nubank vou mostrar aqui pra vocês aqui aqui eu tenho o aplicativo da Nubank vou clicar aqui pra vocês e vou estar mostrando o meu limite pra vocês aqui que eu tenho no cartão Nubank, no banco Nubank aqui eu tenho um dinheirinho aqui na conta e tal mas eu quero mostrar pra vocês aqui é o limite, o limite meu aqui vamos procurar o limite de crédito aqui e aí vou falar pra vocês como que eu consegui esse limite quando começou então aqui já está dizendo aqui o meu limite que está disponível pra mim é de R$3.400 beleza às vezes pra você pode ser pouco às vezes pra você pode ser satisfatório então guarda essa informação aqui então esse aqui é o cartão Nubank beleza ele é um cartão que pode ser utilizado na função débito quanto crédito porém o meu eu só utilizo no crédito eu não ativei a função débito porque quando eu coloco dinheiro nessa conta algum recebimento que eu recebo nesta conta da Nubank eu já deixo ele aqui pra poupar porque a poupança da Nubank ela é bem mais interessante do que a poupança da Caixa Econômica Federal e dos bancos tradicionais galera então vamos lá para o próximo aplicativo que é o aplicativo da Digio vamos aqui vamos pesquisar o Digio aqui o aplicativo do Digio vamos procurar o Digio aqui gente e aqui está o aplicativo do Digio o Digio você pode vou deixar aí na descrição os links para vocês baixar o aplicativo e fazer o seu cadastro aí e tentar a sorte aquela questão você às vezes pode perguntar assim a prova negativado eu não sei não tenho essa informação mas já vi relatos de que a prova sim a prova negativada principalmente a Digio a Nubank nem tanto mas a Digio já vi relatos de que foram aprovadas pessoas que garantiram que estava com o nome negativado não posso provar isso porque eu não tenho experiência quanto a isso mas já vi comentários sobre isso que a Digio já tem aprovado pessoas negativadas já no Banc eu nunca vi nenhum relato nesse sentido aqui gente está o meu limite aqui mas vou mostrar o limite aqui total aqui eu coloquei no mínimo esse cartão tem uma particularidade nele que eu vou explicar para vocês depois vamos procurar o limite dele aqui deixa eu verificar aqui está com uns dias que eu não mexo nesse cartão da Digio então eu nem sei aqui por onde procurar aqui o limite dele mas vou estar procurando aqui para mostrar para vocês ok ajustar o limite vou clicar aqui e aqui eu tenho o limite aqui de 4.150 reais aqui posso puxar a barrinha aí ó 4.150 reais aqui meu limite está todo disponível eu coloco aqui no mínimo para evitar acontecer alguma coisa ou perder o cartão alguma coisa então o limite está no mínimo aqui o mínimo aqui que eles me oferecem é 830 e eu tenho até 4.150 para usar porém gente aqui então está aqui o limite vou deixar aqui no limite vamos lá para o Nubank vou mostrar aqui para vocês uma particularidade aqui o Nubank aqui vamos colocar aqui nossa senha novamente e aqui estamos o limite da Nubank vamos procurar aqui o limite da Nubank olha e aqui 3.400 reais esse aqui eu estou utilizando ele né eu já usei um pouco do limite já o Digio vocês percebem aqui ó que ele é 4.150 e eu não tenho nenhuma nenhuma não fiz nenhuma compra aqui com esse cartão agora gente aqui está o X da questão vou as perguntas que ficam aí que eu vou elencar aqui para vocês Digio é bom minha opinião vamos aqui para minha opinião bom bom é bom para te dar limite de cara já me deu um limite se eu não me engano aí quando eu fiz a inscrição aí já me deu um limite não sei se foi de 1.500 ou se foi de 2.500 foi um limite muito bom acho que foi 2.500 de cara isso aí foi 2.500 no início já me deu o Digio e assim lembrando que meu nome não estava negativado não está negativado por exemplo então ele já me deu um limite bom aí e vai de acordo com a sua renda também eles vão fazer um certo tipo de avaliação aí para ver se você se encaixa nos perfis aí ou não para eles te dar um limite bom mas ele é muito bom para se dar limite você pode fazer requerimentos de novos limites então o Digio em termos de limite está de parabéns é o melhor até hoje que eu já vi para dar limite assim para as pessoas se você conhece outro me deixe aí nos comentários aí que cartão tal e tal vai ajudar muitas pessoas que venham procurar esse tipo de vídeo aqui no canal como eu já tenho falado aí anteriormente então agora vamos para o Nubank o Nubank recomendo é bom ótimo Nubank ótimo praticidade limite é bom para oferecer limite gente é bom é bom é ótimo o Nubank para oferecer limite só que não se compara com a Digio não gente não se compara com a Digio o limite dele se eu não me engano foi de 750 reais quando eu comecei e ele é eu tenho ele há mais tempo do que o Digio e até hoje o Digio até hoje eu ainda estou aqui com 3 e 400 apesar que eu não pedi mais aumento mas e eu vou contar para vocês como que foi para mim sair dos 750 porque me deram eu achei muito pouco desproporcional para minha renda na ocasião e e fiquei nesse limite de 750 muito tempo e aí o que eu fiz gente para mim sair desse limite de 750 eu usei uma estratégia seguinte eu coloquei dinheiro quando eu coloquei dinheiro e foi dinheiro pouco eu não coloquei muito não eu coloquei uns 100 reais lá e depois coloquei mais 50 e coloquei para guardar que ele tem a opção para você guardar o dinheiro eu coloquei para guardar como se eu não estivesse nem precisando nem nada do dinheiro e coloquei para guardar quando eu coloquei o dinheiro para guardar os 100 reais lá e mais 50 que eu guardei num fundo lá que eu não poderia mexer e os outros foi 150 eu coloquei 100 depois coloquei mais 50 então os primeiros 50 que eu coloquei já coloquei pra guardar lá para mim não poder não precisar tirar ele e os outros 100 eu coloquei como se fosse um limite, que tem essa opção de você colocar limite lá pra você estar utilizando, e eu coloquei esses outros 100, quando eu coloquei, quando passou mais ou menos, e aí coloquei e acho que umas duas semanas depois eu fiz o pedido de novos limites, e pra minha surpresa, depois que eu coloquei de vez em quando eu fazia pedido de novos limites e nunca vinha aumento de limite, sempre falava que não era possível, não era possível e aí que teria que fazer uma avaliação e essa avaliação nunca saía nada pra mim, e aí depois que eu fiz essa estratégia de depositar dinheiro, até porque eu depositei não foi nem pensando nisso, eu depositei porque o juro é um juro melhor do que os outros bancos tradicionais, então eu coloquei esse dinheiro lá, quando eu coloquei foi rápido, foi rápido, no primeiro pedido que eu fiz pra aumento de limite eles já aumentaram o meu limite se eu não me engano aí pra 2.500 2.300, acho que foi 2.300 no início, e aí foi só aumentando depois já aumentou mais e eu fui trabalhando também, pagando tudo certinho, depois pedi mais aumento, e aí hoje está aqui nesse patamar de 3 e 4 centros, eu não tenho pedido mais aumento de limite, então parou por aqui, agora vamos lá para o digio, porque gente, o digio está aqui porque que o digio está aqui e eu não tenho nenhuma compra feita com o digio, eu tenho limite aqui, um limite muito bom, nunca mais pedi aumento de limite 4.150, muito bom para dar limite agora tem um detalhe gente, agora vamos falar da minha experiência com os dois bancos, com os dois cartões de crédito galera, agora vamos ser sinceros cartão, cartão com esses bancos esses bancos online, por exemplo o digio e outros mais que tem por aí não se compara com bancos tradicionais, não tem multa não tem taxa de nada não tem despesa de nada eu não tenho despesa de nada com esses cartões meus então se você está pensando de pedir um limite lá você tem o seu nome aí bonitinho, não está negativado nem nada, quer pedir um limite de crédito aí, precisa de um cartão de crédito larga de mão questão desses bancos tradicionais larga de mão larga de mão questão de bancos tradicionais, não mexa com esses bancos tradicionais bancos do governo é só dor de cabeça eu já tive e sujou meu nome meu nome foi negativado com esses bancos tradicionais é uns bancos que não perdoa é uns bancos que te dá dor de cabeça é uns bancos que só quer para eles eles não tem facilidade eles não tem o humanismo nas ações eles só visam lucro então larga esses bancos de mãos eu costumo dizer que eu oro todos os dias brincando galera mas é verdade eu oro todos os dias para que esses bancos tradicionais fechem fechem as portas só sabe usurpar só sabe como se diz sugar a nação brasileira esses bancos tradicionais esses bancos do governo esses bancos esses bancos tradicionais não quero citar nome mas você sabe dos quais que eu estou falando que a gente tem dois muito famosos no Brasil esses bancos só sabem sugar o que é seu te oferecer empréstimo limite taxa e mais taxa e mais taxa e mais taxa gente larga esses bancos de mão para limite de crédito não mexa com limite de crédito com esses bancos você tem amor ao seu dinheiro tem beleza dá valor ao seu suor beleza larga esses bancos de mão vamos para os bancos online e de preferência esses dois aqui que eu estou indicando para você que eu tenho experiência se você conhece outros aí também pode pode indicar aqui também porque eu não estou ganhando nada para fazer isso aqui de nenhum dos bancos não estou fazendo propaganda para esses bancos só estou indicando porque quando eu fui procurar um cartão de crédito para mim se eu tivesse tido essas dicas que eu tenho que eu estou passando aqui para você hoje eu teria ficado eu teria ficado muito feliz porque teria sido de grande valia para mim e teria me ajudado bastante mas eu tive que ficar pesquisando em um trabalho danado e pesquisa de um jeito de outro e nem sempre as informações vêm tão claras como eu passo aqui para vocês no meu canal então gente desde já deixe o seu like aí se inscreva no canal para ajudar a gente porque a gente o intuito do canal é ajudar as pessoas a ter um dia a dia cada vez melhor então assim o banco o Digio é bom é ótimo te oferece um bom limite é um banco não tem taxa de nada salvo me engano eu acredito que ele tem até uma questão de pontuação porque eu nunca me aprofundei sobre isso e vou contar a minha experiência aí aquela questão qual você prefere mais minha opinião agora vou falar só sobre minha opinião se você discordar deixe nos comentários se você concordar também se você já passou por algo semelhante também deixe nos comentários que você já passou por algum episódio semelhante ao meu e aí eu vou falar minha opinião agora gente não é obrigado vocês concordarem aí é até importante você deixar os seus relatos aí como eu já tenho mencionado para ajudar outras pessoas a saber quais os bancos que a gente está trabalhando e quais os bancos que são os melhores que é isso que é o intuito do vídeo aqui é orientar as pessoas para as pessoas irem diretamente em um banco que possa ser útil para a pessoa então o meu relato sobre os dois bancos todos os dois bons todos os dois ótimos limite agora vamos escolher um qual o melhor entre os dois minha opinião na minha opinião o Digio em termos de limite se você procura limite alto o Digio ganha o Digio ganha da Nubank o Digio ele tem pelo menos comigo experiência própria comigo ele sempre teve uma facilidade muito grande de me dar limite então se você procura limite alto o Digio ganha agora vamos para outra parte o outro lado da moeda como se diz se você procura um banco humano humano porque não adianta nada você ter um banco que é seu parceiro enquanto você está na bonância mas quando você cai ali como se diz no popular quando você cai ali nas dificuldades aí é que é a hora de você saber se você tem um banco parceiro ou não a Nubank é melhor a Nubank é mais humana ela te dá menos menos limite no início principalmente você ter que montar algumas estratégias para conseguir um limite como eu expliquei para vocês de colocar o dinheiro lá e deixar lá foi assim que eu consegui aumentar meu limite depois do inicial que eles me deram que foi 750 e não me dava mais e nada e foi assim que eu consegui foi colocando um dinheirinho lá como se estivesse colocando uma poupança deixando lá que é melhor do que a poupança desses bancos tradicionais isso é fato então eu coloquei e consegui então a questão gente o Nubank é um banco mais humano já vou contar a experiência própria minha já houve algumas vezes que eu questão da pandemia né estive uns dias doente e às vezes atrasei de pagar Nubank um dia ou dois e eles não me cobraram juros outra vez eu fui pagar a mensalidade ali do mês a fatura e por exemplo digamos que a fatura vence amanhã e eu fiz uma compra hoje fiz uma compra hoje e paguei hoje errei o dia de pagar a fatura o vencimento era amanhã porque aqui no 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 Nubank ele tem essa facilidade que você pode pagar a qualquer momento você paga antecipado você paga é muito fácil trabalhar com Nubank esses bancos online a maioria é assim mas esses dois aqui em especial é fantástico então eu peguei e paguei hoje a mensalidade por exemplo e tinha uma conta que eu fiz hoje eu fiz uma compra hoje e ela não tinha sido processada então ela caiu depois que eu tinha feito o pagamento mas o dia de vencimento era amanhã um exemplo então se fosse um outro banco como o Umidijo já fez isso comigo por exemplo o que ele fez como eu tinha feito um pagamento errado ele pegaria aquela parcela que faltou cair que caiu depois que eu efetuei o pagamento que eu efetuei o pagamento antecipado então ele pegaria ela e colocava ela em atraso ele deixaria ela em atraso que é o correto a Nubank aconteceu isso comigo e sabe o que que eles fizeram? eles pegaram aquela conta tinha feito o pagamento da fatura e porém essa outra ainda não tinha caído quando eu paguei então ela caiu depois mas caiu antes de vencer antes de fechar antes de fechar a fatura eles pegaram e jogaram ela pro próximo mês junto com a fatura do próximo mês sem me cobrar um centavo de juros então isso é que eu chamo de um banco humano um banco humano é justamente isso aí entender as dificuldades do cliente outro detalhe que eu parei de mexer com a Digio e hoje eu trabalho só com a Nubank eu tenho cartão da Digio mas eu liguei pra eles eu pedi clemência a eles eu adoeci no tempo da pandemia e o que aconteceu? atrasou minhas contas porque eu não tinha condições de pagar tava enfim e aí a gente sabe que não foi fácil pra ninguém então eu liguei entrei em contato atrasei 15 dias a minha fatura 15 dias gente 15 dias eu atrasei a minha fatura do Digio liguei pra eles explicando olha foi um atraso aí do dia depois do vencimento 15 dias gostaria de pedir pra vocês se tivesse como a gente negociar esses juros aí porque o juro ficou muito alto a gente sabe que o juro de atraso é muito alto então eu falei expliquei pra eles que tive doente a pandemia e assim a gente viu que tanto o governo federal como várias outras empresas tiveram uma certa flexibilidade aí para os clientes porque não foi fácil pra ninguém eu ouvi a resposta da Digio é que não a gente vai ver o que a gente pode fazer e tal mas continuou lá a fatura do mesmo jeito eles não abateram nada entrei em contato falei pra eles que tinha dado um imprevisto e que eu já poderia pagar agora só queria que eles pudessem abater esses juros aí um pouco não tiraram um centavo do juro e foi 15 dias só de atraso não foi nem um mês então assim eu percebi que é um banco que não tem flexibilidade às vezes não seja fiz uma reclamação lá na central deles e aí paguei tudo né paguei um exagero um juro bem alto mesmo depois que você atrasa o Digio não atrasa o Digio se você tiver o Digio é muito alto o juro deles eles botam mesmo eles não tem dó mesmo se você levar tudo certinho beleza mas se não se você atrasar então depois disso aí eu liguei entrei em contato com a central falei olha tudo bem vou pagar deixa aí vou pagar só me deu um tempinho e vou pagar não me deram tempo de nada também arrumei o dinheiro emprestado me virei paguei e deixei uma reclamação falei olha eu não vou utilizar o cartão de vocês mais vou cancelar vou bloquear jogar fora enfim e aí depois disso nunca mais usei e nem pretendo utilizar Digio mais porque assim é um banco que é assim lógico que a empresa visa lucro mas é tão bom quando você pega uma empresa que você sente que trabalha com pessoas humanas porque a empresa ela tem que entender a organização da empresa tem que entender que ela não trabalha com robôs ela trabalha com seres humanos e seres humanos passam por perrengue como todo mundo como todos passamos aí na época da pandemia então foi isso que a Nubank é isso que a Nubank tem ao meu ver tem tem os meus parabéns e eu digo isso com muito louvor porque a Nubank tem uma equipe que realmente se torna humano se torna um entendimento humano ela entende que não está trabalhando com robôs mas sim com pessoas humanas e quando as pessoas precisam do banco o banco está ali para tentar resolver o problema do cliente da melhor forma possível já com a Digio isso não é possível pelo menos até quando eu precisei deles não me favoreceram não me ajudaram em nada e eu pedi clemência eu pedi para negociar infelizmente essa parte a Nubank a equipe da Nubank não da Digio eles deixaram muito a desejar então é um banco que eu te peço não atrasa e na hora de escolher escolha Nubank porque são um banco assim mais humanitário um banco mais humanizado eles entendem que trabalham com seres humanos e não com robôs já o Digio ele é nesse sentido aí quando se você chegar a atrasar se chegar a precisar de alguma clemência do banco eles não tem acordo não eles são tipo os bancos tradicionais eles não estão nem aí então na hora de escolher dê preferência a Nubank opinião minha sincera pelos episódios que eu já passei gente se você gostou do vídeo se te ajudou compartilhe com alguém divulgue nossos vídeos se inscreva no canal dá aquele like dá trabalho pra gente fazer esse tipo de vídeo não é fácil a gente tem que disponibilizar um bom tempo da gente pra estar aqui tentando ajudar as pessoas então esteja com a gente e qualquer dúvida deixe aí nos comentários que eu sempre que possível estou respondendo valeu muito obrigado e abraço e fique todos com Deus e até o próximo vídeo